Cajuína Carioca, oferecimento Governo do Estado, Piauí Terra Querida e Heron, Veste Homem Atual. Não vou te arrancar a força, não vou acreditar que você não amou, não vou espalhar que você não presta, não vou te condenar porque você me mancha, eu vou silenciar. Bom, estamos de volta aqui com a nossa querida Patrícia Melody, a nossa piauiense fazendo agora pela primeira vez o Cajuína Carioca. Patrícia, qual o momento que você toma coragem e se coloca para gravar um som teu? Eu fui construindo minha obra, eu frequentava a confraria dos compositores em Vila Isabel, frequentava com um monte de gente, ia treinando as minhas músicas e elas, ao mesmo tempo que eu cantava na noite e não tinha coragem de mostrar as minhas músicas, ao mesmo tempo eu fui trabalhando o meu lado autoral. Sempre andou junto, sempre andou junto, mas um ganhava dinheiro, um lhe dava a comida e o aluguel e o outro era a minha carreira que eu pretendia um dia me lançar. Mas quando foi em 99 para 2000, 2000 exatamente, eu cantava numa casa do dono do jornal O Dia, do Arendt Carvalho, outro anjo na minha vida, que já não estava mais entre nós. E ele gostava muito das minhas músicas, ele dizia, toca tua música aí, pega, o que você fez essa semana? Me fazia tocar para todo mundo. Um dia ele levou o Máriozinho Rocha, botou o Máriozinho Rocha na minha frente, o Máriozinho Rocha sentou na minha frente. Baixa produtor musical da TV Globo. Ele botou na minha frente, pegou o violão lá dentro, entregou na minha mão e falou assim, agora mostra, mostra como você é boa para ele. Aí eu peguei o violão, comecei a tocar, toquei umas 4 ou 5 músicas, ele falou, pode parar, já vi que você é dupla. Eu, faz o seguinte, grava essas músicas para mim e me manda. Eu peguei o meu disco, que não estava pronto ainda, estava terminando, mas era 100% de proporção. Quantas músicas? Eram 14. Nesse momento eu entreguei a música para ele, o disco não tinha saído, sabe? Aí eu entreguei o disco e ele me ligou. Uma semana depois o Ari me liga, disse, parabéns, sua música entrou para a novela das 8. Que era Porto dos Milagres? Que era Porto dos Milagres. Eu, o que? Ele, Patrícia, duas músicas suas estão sendo questionadas. Pô, eu não era nada, cantava na noite, da noite, sem disco, para a novela das 8. Sem gravadora, sem disco, sem estrutura nenhuma, sem banda, da noite para a novela das 8. Eu não estava nem pronta, cara. Você estava assim, caraca, personagem da Julia Lemer. Susto. Cara, na trilha do Anibal Caymmi, Ivan Lins, Daniela Mercury, na trilha só tinha eu de desconhecido. Só eu de desconhecido. Então, assim, é uma pancada a novela das 8 e num personagem. Sim. Só que eu não tive gravadora, assim, ninguém assinou comigo na época. Foi o começo do declínio das gravadoras. A última pessoa a ser contratada nesse período foi Vanessa da Mata e Ana Carolina. E Jorge Versilo. Vanessa da Mata e Ana Carolina já viram. Dali pra cá, só agora, Maria Gadu. Olha a música que entrou na novela. Sem Amor. Sem Amor foi uma música que abriu as portas. O Piauí começou a ver. Pô, foi a primeira música do Estado. O Piauí ia entrar numa novela. Já teve trilha de amigos meus, de instrumental. Mas a primeira voz, a primeira pessoa do Piauí a conseguir uma música em novela fui eu. E isso é uma coisa que, assim, eu tenho esse orgulho. Fui eu. E tem que ter muito. Fui eu que consegui isso. Então, assim, e aí veio o meu laço maior com o Piauí. Porque aí eu comecei, eu fui a primeira do Piauí, eu sou do Piauí. E comecei isso, nesse momento, essa relação com o Piauí começa. Eu começo a achar que eu tenho que representar o Piauí. Você descobre a sua bandeira. Eu descubro a minha bandeira. Meu nome é Ana Patrícia Oliveira Melo. Mas podem me chamar de Patrícia Melody. E eu sou do Piauí. Eu vim pro Rio de Janeiro pra batalhar a minha carreira. E cheguei nessa cidade com a clara e com a coragem. Quando você vira Patrícia Melody? Em 2003, eu mudo meu nome. Foi nesse processo. Porque entre 2000 e 2003 eu passei muito perrengue. Perrengue, muito perrengue, muita dificuldade, muito. Assim, mas muita gente de pedir, de pegar fiado quentinha no restaurante. João Cláudio, eu não acredito que vem pro Piauí e para de passar essa perrengue. Não posso voltar, João. Não posso voltar. Eu tenho que ser vitoriosa, eu não posso voltar. E ele, manda a Clara pra mim, não posso entregar a Clara. Não posso desistir da minha filha agora, nesse momento. Então, cara, aí veio a mudança do nome. Eu falei, eu não quero mais esse nome. Patrícia Melody é em? É Melo. E aí eu botei o DI. O Melo da... Patrícia Melo dá oito, que é um número de muitos altos e baixos. É infinito, mas é muito... É um dinheiro pra... Lança muito coisa com dinheiro, empresário. É um nome que tem grandes ganhos e pode ter grandes perdas. E o DI fecha? E fecha. Eu falei assim, não, eu quero cinco ou três. Eu quero um número... Eu comecei a estudar numerologia. Eu quero um número que... Eu quero um número que abra, que seja alegre, que seja leve. Um amigo meu, numerólogo, um grande numerólogo, falou assim, vamos começar a tentar ver nomes. Que tal Patrícia de Melo, da Três? Três é o número da Trindade Divina, nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. É um número que é alegre, é um número da criatividade. Aí eu falei, a Didi, aí eu fui pro show do Zé Cabaleiro. O show do Zé Cabaleiro, aconteceu uma coisa comigo assim, pra dizer, ela é maluca também, né? Ela é igual ao pai dela. Aí eu tava lá no show do Zé Cabaleiro, veio um DI, assim, eu vi na minha cabeça, na minha mente, veio o Patrícia Melo, tinha o DI no meio, veio aquele DI, hum, saiu e colou no final. Aí eu vi Patrícia Melo, de como se fosse um letreiro. Melo, DI, Melo, DI. Eu falei, vou manter o Melo, o meu sobrenome, que é Melo, Melo com dois L's, e vou botar o DI no final, que vai ser Patrícia Melo, diferente. E aí deu três, e aí começou... Ah, amigo, depois que eu botei esse DI. Não sei se foi a minha vibração, se foi a minha crença de que ia mudar. Tudo aconteceu. Eu conheci o Márcio Trilho. Sim, casado até hoje, Márcio que dirige... Tô casado, tem nove anos que a gente tá jovem. Que é diretor geral hoje da TV Globo. Ele tá no Faustão, ele é diretor de criação do Fausto, ele dirige os Caras de Pau. Dirige os Caras de Pau. Muito tempo, aí se Deus quiser volta também de novo. Volta. Tá fazendo filme, é um grande autor de livro infantil também, o Márcio. E o Márcio foi um anjo ali naquele momento, de muito aperrinho, de muita dificuldade. Então o Márcio chegou, de cavalo branco, pedindo pra casar comigo. Então eu tenho que casar com esse homem, eu me apaixonei por tudo. Ele era um ótimo pai, um homem maravilhoso. E eu assim, a primeira viagem nossa foi pra Paris, eu dei 6 meses de aluguel. Eu digo, minha gente, calça de veludo e bunda de fora. Eu tô aqui e os meus credores não entendiam o que ela tá fazendo lá. Ainda bem que eu não tinha Facebook, né? Não tinha Facebook, o povo ia falar, tá bebendo, mas tá viajando. Mas esse homem veio na minha vida e as coisas foram acontecendo. E a partir do Márcio, eu ganhei uma causa na justiça que tava encalacrada há muito tempo. Ganhei um bom dinheiro com isso. Comecei a fazer show, o amor e a família me deu uma estrutura absurda. Qual foi o ano que você vai pro Faustão? Que teve, você vai ao Faustão e participa... Olha, essa história é engraçada, eu vou depois. Foi tipo 2004, acho que foi 2006 que eu fui no Faustão. 2006. Eu tinha mandado uma carta pro Jô. Nessa carta eu contei a minha história. Eu contei essa história toda que eu tô contando pra vocês. Ele leu a carta e me chamou. E eu fiz uma pré-entrevista com a Miriam Clark, que fui aprovada e fui pra televisão. Quando eu fiz a pré-entrevista, ela perguntou, você é casada? Aí eu falei, ah, Miriam, poxa, sou, mas não quero falar disso. Aí ela disse, você é casada com quem? Ah, meu Deus. Ele é diretor de TV. Mas da onde? Quem é ele? Isso. Olha, eu já tava na pré-entrevista, tá? Eu falei, cara, ele é o Márcio Trigo. Mas Trigo, ele tá no Faustão, não sei o que. Eu digo, é, eu conheço. Eu digo, mas por favor, não cita o Márcio na entrevista. Eu consegui essa entrevista de forma tão genuína. Eu não preciso falar que sou mulher dele. Por favor, vai. O Jô, na hora que eu entro. Mas você é mulher de quem? Mas você é mulher de quem? Você acredita que o Jô fez de sacanagem com ele? Claro, fez de sacanagem com ele. Que eu não queria falar. E aí, Faustão? E o Faustão, no Cimar, que trabalhava no Faustão. O Cimar a Paris. Viu a minha entrevista e falou, a tua mulher é muito legal, caralho, é muito engraçada. Vamos trazê-la aqui. E falou isso na reunião de pauta do Fausto. O Fausto, como ela foi no Jô e não vem aqui. Aí, como rolou uma ciumeira, porque aí ela falou, pô, tem um quadro, o Pistolão, detesto esse nome, mas tudo bem. Pistolão, chama a Patrícia. Quem pode apresentar a Patrícia? Aí, o Heriberto Leão é meu amigo. Sim, Heriberto. Você topou na hora, eu falei, pô. Um dos caras mais generosos que eu já trabalhei na minha vida. Maravilhoso, maravilhoso. Heriberto. Gente boa, musical, adora música. Exatamente. O pai dele... Fez agora a peça do Jim Morrison. É, o pai dele, que já não tá mais entre nós, gostava muito de mim. Falava, essa menina ainda vai conseguir, Heriberto, e tal. Ela tinha um carinho especial por mim, o pai do Heriberto. E eu falei assim, bom, a Nívia é minha amiga, a Nívia Estelmo, o Heriberto, a Vanessa Giacomo, que são pessoas que eu conheci ali, no meu caminho, elas podem falar de mim. Aí ligaram para o Heriberto. Heriberto é óbvio que eu vou, Heriberto já tinha legado falar de duas pessoas, porque ele não... de mim ele quis ir falar. E foi, e falou, e eu fiz o quadro do Faustão. Patrícia, e aí... Já 2008, 2009... Começa o show, outro disco, eu faço o pacote completo, eu vou indicado a dois prêmios, fui indicado ao prêmio da música brasileira. Primeiro disco, qual o nome? Patrícia Mello. O primeiro disco é um... Como é que chama? Homônimo. Aí... E esse já era o segundo. Aí o segundo foi o pacote completo, o terceiro foi o pacote mais que completo, porque eu peguei o pacote completo e botei mais cinco músicas. Isso é muito bom. Pacote mais completo, depois veio o Do Outro Lado da Lua. Tudo que eu tinha escondido até então, eu resolvi botar do outro lado da lua. O Sérgio Cadá, maravilhoso, fez umas fotos incríveis, tudo sombra e luz, meio cinema no ar. Foi um espetáculo. Aí a gente fez e botou o Do Outro Lado, o Últimas Palavras. O Últimas Palavras começou a tocar no rádio, os caras ouviram a música e falaram, esse? Esse. Eu digo, ah, meu Deus, eu só tenho um samba, eles vão tocar justamente essa música, como é que eu vou vir com o quê depois? Já começa o sofrimento, né? Começa o sofrimento. Você pensa que tocar é fácil, você fica assim, e depois, será que eu continuo tocando? Não para nunca a dor do artista de se manter no ar e tal. Aí o samba tocou e o samba bombou no Rio de Janeiro. Bom, bom, de uma maneira tal, que onde você chegar e cantar a música as pessoas sabem. Eu não vou te arrancar a força, não vou acreditar que você não amou, não vou espalhar que você não presta, não vou te condenar porque você me mancha, eu vou silenciar a boca. Bom, galera, se liga nesse recadinho do governo do estado e a gente volta com mais Cajuí na Carioca, direto do Rio de Janeiro, com a nossa Patrícia Mello. No novo Piauí, o trabalho segue em frente, o estado cresce mais e melhora a vida da gente. Os investimentos na qualidade do ensino fazem com que a educação piauiense seja a que mais evolui no Brasil. Os avanços começam logo na infância, com a alfabetização de todas as crianças até os oito anos de idade, em parcerias do governo e os municípios. O centro especializado para portadores de deficiência auditiva garante mais atenção para a educação especial. Tem o intérprete, tem a pedagoga, tem a fonoaudióloga, tem a fisioterapeuta, então eu acho que o centro foi muito importante, sim. A educação profissional se expande e qualifica mais de 20 mil jovens para o ingresso no mercado de trabalho. E através desse curso, eu aprendi uma nova área da tecnologia da informação que me proporcionou novas metas de trabalho. Educação que transforma a realidade e promove as pessoas. Esse é o trabalho que muda a vida da nossa gente. Piauí, terra querida, governo do Estado. O que te leva a falar e a querer se comunicar através de livros? Eu queria cantar uma mensagem de amor, que eu acho que quando você ama o outro, você não prejudica o outro. Se você ama o teu parceiro, teu irmão, você não vai tirar nada dele, você não vai derrubar. Se você tem um amor pelas pessoas, um amor pela sua cidade, você não joga lixo no chão. É o amor a grande saída para tudo. Eu queria essa mensagem. Então eu descobri essa faixa num vinil meu antigo, a Amelinha cantando, foi Deus quem fez você e eu pensei, se você olhar a letra, não é esse Deus, as pessoas usam um prazo religioso. Você é o Deus do amor. Não, é o Deus do amor, é um Deus muito maior, é uma coisa muito mais ampla. Foi Deus quem fez você. Você é feito de luz, você é feito só para amar. E era o que eu queria dizer para as pessoas. Mas eu queria dizer para as pessoas, mas eu queria dizer de um jeito que todo mundo ouvisse. Eu vi um vídeo do Paul McCartney com a Nathalie Portman, fazendo a música My Valentine, e ela fazendo em ASL, que é uma língua de sinais mais dos Estados Unidos. Eu falei, não, eu quero cantar para o Brasil. Eu vou fazer um vídeo de sinais, mas em libras. A gente aqui captou uma hora e meia de um papo delicioso contigo. Obrigada. Meu editor vai bater cabeça. Um beijo, editor. Só que eu quero que você deixe o convite para o teu show. Você vai ter o show agora, lá no 4 de setembro, não é isso? Eu vou ter um show no 4 de setembro. Que dia? Dia 31. Era para ser dia 3 de outubro, mas passou para o dia 31 de outubro, no teatro 4 de setembro, no projeto 6 e meia. Vamos estar aí. Projeto maravilhoso. Era para fazer uma coisa mais simples, mas eu estou levando uma galera comigo. Jura? Isso é ótimo. Então, é ótimo. Vou levar meu cinega. As pessoas que estão indo estão levando só dois músicos, mas eu não vou. Eu sou abusada, sou de ele. Tá ouvindo, hein, Antoniel? Prepara, hein? Prepara o teatro, hein? Eu não vou só com uma pessoa, não. Nossa, o querido Antoniel... Eu não posso ir com o Piauí, não posso deixar vocês por menos. Tem que ser muito, muito. Tem que ser full. Tem que ser full, tem que ser bom demais. Bom, ali já foi. Ficou agora a gente aqui do jeito que é o nosso cajuí na Carioca. Ele é mais intimista que possível. É uma honra estar aqui, te conhecer. Eu fiquei com certeza. Você me passar um pouco mais nesse caso, que me faz tão bem, que é o estado de espírito, que é o Piauí. Muito obrigado por você estar aqui no nosso cajuí na Carioca. Espero, eu estarei lá dia 31, no Teatro 4 de Setembro. Eu vou levar lá uma equipe. E aí tem sorte de ter você, de você estar lá. Eu acho que você contribui, isso é muito bacana, viu? Boa sorte, muita luz. Obrigado, Patrícia. Que vila dá penha pro mundo. Maravilhoso. Bom, esse foi mais um cajuí na Carioca. Beijo, Tony. Beijo, Piauí. Querida Patrícia Melody, semana que vem a gente tem mais cajuí na Carioca, aqui aos sábados, às 14h30. Valeu, galera. Beijo. Beijo. Foi Deus quem fez você Foi Deus que fez o amor Fez nascer a eternidade num momento de carinho Fez até o anônimo Cajuí na Carioca Oferecimento Governo do Estado Piauí Terra Querida E Heron Veste o Homem Atual Oh 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 Tchau, tchau.